Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que nasceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Eu com Tua glória sobre mim Enche-me de Ti Até transponda Eu nunca vou me saciar Enche-me de Ti Até transponda Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida Que eterna Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me saciar